O Irã acusou, esta quinta-feira, os países ocidentais de demonstrarem falsa preocupação pelas mulheres iranianas no meio de uma nova polêmica no país sobre a hospitalização de uma jovem após sofrer uma suposta agressão de autoridades locais por não usar o véu na cabeça. As críticas de Teheran ao alegado intervencionismo ocidental surgem no meio de uma nova controvérsia no país persa sobre o tratamento das mulheres. A jovem Armita Garavan está hospitalizada inconsciente desde domingo. Garavan, de 16 anos, desmaiou ao entrar em um dos vagões do metrô de Teheran, onde estava com duas amigas, todas sem véu, segundo imagens de vídeo divulgadas pela mídia estatal. As imagens de segurança divulgadas pela Irã mostra como as três jovens entram em um dos vagões do metrô e duas delas saem carregando uma terceira pessoa. Autoridades do metrô negaram a ocorrência de qualquer incidente e atribuíram um desmaio a uma queda de pressão. As autoridades estão impedindo jornalistas que não pertençam aos meios de comunicação estatais de reportarem a situação. Assim, a repórter Marianne Lotfi, do jornal reformista Charg, foi detida durante várias horas na segunda-feira depois de visitar o hospital onde a jovem está internada para relatar a situação, um incidente lembro da jovem Masha Amini, que morreu há pouco mais de um ano depois de ter sido detida pela chamada Polícia da Moralidade por não usar adequadamente o véu islâmico, morte que as autoridades atribuíram a causas naturais.